Fala minha beleza, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona e músico profissional de mais de 15 anos E hoje eu tô aqui pra passar um modão top pra vocês Trepadeira do trio Parada Dura Espero muito que vocês gostem É bom, ó, já deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo Ativa o sininho porque tem vídeo aqui no canal todos os dias de segunda e sexta-feira Tá certo? E pessoal, últimos dias do nosso cupom de 30% Você quer começar seu estudo agora na sanfona Pô, entra com aquela parada aí, tá com aquela jogada Tá sem um pontapé inicial Venha conhecer o meu curso com 30% Garanta sua vaga agora Os links estão aqui na descrição, nos comentários fixados, beleza? Então, bora pro vídeo! E aí galera, eu sou o Daniel Brum aqui de Campo Grande do Mato Grosso do Sul E eu participo do curso do Pedrão Sanfoneiro, já tem um tempinho já Que eu encontrei esse curso na internet Eu comecei do zero Eu não sabia nada de acordeon Ficava procurando na internet música, esse pessoal dando tutorial E ficava tentando tirar as músicas Mas aí a gente quase desiste porque é muito difícil, né? É um instrumento difícil, não tem jeito E nesses acasos aí eu encontrei um vídeo do Pedrão Falando do curso dele Achei bacana o jeito que ele estava ensinando Fazer as músicas e tudo mais Procurei, entrei no curso É fantástico É maravilhoso Os módulos são muito bem delineados A gente consegue fazendo aos poucos É só ter um pouco de paciência E também disciplina Que a gente vai saindo Vai saindo aos poucos E a gente vê que dá muito certo Eu estou muito feliz E contente por ter encontrado Esse curso aí na internet Parabéns Pedrão E vamos que vamos Valeu! Então vamos lá então Começando aqui a videoaula da música Trepadeira Do trio Parada Dura Espero que vocês gostem Essa música ela está em Lá Maior Tá? Começando aqui a primeira frase Dó sustenido Mi Lá Dó sustenido Mi Lá Pra quem não sabe Isso aqui é um arpejo Tá pessoal? Uma das técnicas que eu sempre falo pra vocês aqui no canal Que é de extrema importância pra tudo Execução de solo Fraseados Improvisação Tá? Então é muito importante você frisar essas técnicas Pra você poder realmente tocar bem As músicas Tá? Então ó Essa é a primeira frase Dó sustenido Mi Lá Dó sustenido Mi Lá Segunda frase Pegou aqui ó Mi Com Sostenido Ré Com Fá Sostenido Mi Com Dó Sostenido Ré Com Si Tá vendo? Voltou no Mi Com Sostenido Ré Com Fá Sostenido E fechou no Mi Com Dó Sostenido Então ó Tá vendo? Essa seria a segunda parte Tá? Agora você vai repetir a primeira Tá vendo? Vai repetir de novo aquele arpejo Frase final Ó Mi Com Sostenido Ré Com Fá Sostenido Mi Com Dó Sostenido Si Com Ré E fecha No Lá Com Dó Sostenido Agora ó Pegou Si Com Sostenido Lá Com Fá Sostenido E o Mi Com Sostenido Agora você vai pegar O Mi Com Dó Sostenido O Si Com Ré E o Lá Com Dó Sostenido Fechando Então ficou ó Ou você pode fechar reto Ou você pode fazer um clichêzinho Nele aqui Tá? Certo? Então vamos dosar as partes agora Primeira parte Segunda Repete a primeira Final Tá bom? O solo pessoal É uma junção aqui de terças Tá? Uma escala de terças Então é muito importante Que você tenha ali na palma da mão A digitação correta pra isso Tá? Pegando aqui Por exemplo Com o dedo Três E o dedo Cinco Fica mais fácil de locomover Na escala Ó Tá vendo? Viu aqui? Ó Eu pegando aqui Com o dedo Aqui ó É só uma dica Tá? O baixo aqui Pessoal Quando você entrar Você vai entrar Na alvaneira Tá? Mi E vai pular Tá? Então você vai fazer Tá vendo? Então você vai começar No mi Essa parte da terça Quando você vem aqui Pro mi E o dó Sostenido O baixo Volta pro lá E você mantém No lá Até a frase Aqui ó Quando você Entra aqui de novo No mi Com o sol Sostenido O baixo Vem pro mi Quando você Vem aqui Pro lá E o dó Sostenido O baixo Vai pro lá Mi Sostenido O baixo Voltou com o mi E quando você Vem aqui Pro lá O baixo Voltou pro lá Então Parirariraripi Tarará Lá maior Tarará Tarará Mi Tarará Lá Tará Mi Tarará Lá Tá aí a bandeira Certo? Isso aqui é uma variação Que você pode fazer aqui ó Nessa parte aqui ó Tá vendo? Se você quiser fazer Tá? Só se você quiser fazer Aí pegou Mi Ré Dó Sostenido Si Lá Fazendo Beleza? Só uma variação Caso você queira improvisar Aí no baixo Fechou? Pra acompanhar a música Lá maior Mi Essa frase Repete bastante Na música Tá? Que é a frase do solo Si com o sol Si com o sol sostenido Lá com o sol sostenido Mi com o sol sostenido E depois O mi com o dó sostenido O ré com o si E o dó sostenido com o lá Tá? Então Tá? Tá? Aí no refrão Vai pro ré Mi Lá A variação Só muda aí No refrão Durante a cantoria Primeira parte É lá E o mi Aí no refrão Cai pro ré Mi Lá maior E volta o solo novamente E aí galerinha Gostaram do modão? Trio Paladuras Sempre é ótimo Pra você poder estudar Aprender Tirar solos Aprender a desenvolver Sua técnica Então ó Deixa o like Se inscreve Compartilha Ativa o sininho aqui Porque tem vídeo Todo dia no canal E lembrando ó Últimos dias Nosso cupom de 30% Galera Menos de R$33,00 por mês Garanta sua vaga agora O link tá aqui Na descrição Nos comentários fixados Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque